Imagens de câmera de segurança registram o exato momento em que um homem passa com dois cachorros de grande porte, bem próximo ao portão. Um deles, em uma ação muito rápida, pega o cachorrinho de dentro de casa, através do portão. É possível constatar que o homem tira o Yorkshire de dentro da boca do cachorro e o joga na calçada. Na sequência, arrasta os cães para o outro lado da rua e vai embora. Pessoas que passavam pelo local e testemunharam o ocorrido, tocam a campainha e chamam a moradora, que entra em desespero ao ver o pequeno já sem vida. A gente ficou acabada, eu fiquei em estado de choque, na verdade, porque eu não sabia o que fazer. Eu comecei a ficar desesperada, eu tentei ver se ele respondia ainda, até que depois a gente colocou ele no carro para tentar levar ele no veterinário, só que não deu tempo, a gente passou duas ruas e a gente já percebeu que ele não estava mais respondendo, o coraçãozinho dele não estava batendo, ele não estava respirando. Então a gente voltou para casa de novo. E minha mãe, quando viu o homem lá fora, ela começou a gritar com ele, que ela ficou estressada, porque ela falou que ela já tinha avisado ele o que estava acontecendo e mesmo assim ele não tomou nenhuma providência e continuou passando até que aconteceu a tragédia. O Yorkshire Mike tinha 12 anos e era o xodó da família. Ruth conta que já tinha feito um alerta para o homem que passava pela calçada todos os dias e até por isso evitava deixar Mike ou a cachorrinha mole na frente de casa. Porém, a tragédia não inibiu o tutor. A moradora conta que ainda no dia seguinte à ocorrência, ele voltou a passar pelo mesmo local com os cães, muito próximos ao portão. A gente não estava mais passeando com ele, porque esse senhor, ele passava, não era uma vez ao dia, ele passava várias vezes. Normalmente ele passava de manhã, por volta de umas 5 e pouquinha, que foi a hora que aconteceu o ataque, e à noite ele passava de novo. Então a gente não saía com ele para fora, para passear, por causa que a gente tinha medo. E também, normalmente, por volta das 5 e meia, a gente também não vinha com ele aqui fora, não deixava ele aqui fora. O que aconteceu foi que nesse dia a gente estava levando compras para dentro, que a gente tinha acabado de chegar. Então a gente deixou o porto aberto, porque a gente vinha, buscava as compras e levava ela para dentro. Então a gente estava lá dentro arrumando e ele saiu aqui fora, que foi bem na hora que o moço estava passando com os cachorros. A família já registrou um boletim de ocorrência e fez uma denúncia ao Departamento de Proteção Animal. Agora, pretende tomar outras providências, com o objetivo de conscientizar e alertar outras pessoas. Também, assim, para os donos de cachorro grande, para alguém que também conhece outros casos, ou se não se souber de alguém também que tem cachorros grandes, que são violentos, para, sabe, para estar avisando na guarda que esse cachorro não está fazendo uso do focinheiro, ou se não que está passando próximo ao local onde tem outros bichos, para não ocorrer de novo isso daí que aconteceu com outra família.